Eita galera, vamo lá, Gilpinense Araújo, ao vivo aqui, embaixo do Palimpio, em Macajuba, essa aqui é apaixonada, hein? Eu sei, foi o amor que fez você me amar, eu sei, que esse amor vai fazer você voltar, e espero que a saudade vá bater no coração, e quando ela bater, vai sentir que estou te amando, E agora, estou sozinho reclamando sua ausência, a esperança dos luzes e justiça, lembrar de mim e saber que ainda existo, E agora, estou sozinho reclamando sua ausência, a esperança dos luzes e justiça, lembrar de mim e saber que ainda existo, E agora, estou sozinho reclamando sua ausência, a esperança dos luzes e justiça,